Apresentando o Ford Fiesta, ano 1997, na cor vermelha. Capô, pintura danificada e com risco. Para-choque dianteiro, do lado direito, deslocado. Para-lamas dianteiro, do lado direito, pintura danificada e com risco. Porta dianteira, do lado direito, pintura danificada e com risco. Fecha de ar, do lado direito, danificada. Porta traseira, do lado direito, pintura danificada e com risco. Porta-malas, ponto amassado. Teto, com a pintura danificada. Porta traseira, do lado esquerdo, pintura danificada e com risco. Porta dianteira, do lado esquerdo, pintura danificada e com risco. Para-choque dianteiro, do lado esquerdo, pintura danificada e com risco. Para-choque dianteiro, do lado esquerdo, pontos com risco e deslocado. E ele não funciona. E ele não funciona. E ele não funciona.